Biden, sem precedentes aos colonos israelenses por ataques na Cisjordânia. É um decreto que define ações como terrorismo, pune financeiramente e proíbe quatro pessoas de obterem vistos. Claro, Netanyahu não gostou nada disso, lamentou essa medida, mas Biden muda um pouquinho o posicionamento em relação a Israel neste momento, não professor? É, eu vou comentar sobre isso. O que está escrito o decreto aí, nos Estados Unidos, chama-se ordem executiva. Essa foi, digamos, a primeira resposta, primeira e única até agora, do presidente dos Estados Unidos, não é contra o governo de Israel, não é contra o governo do Netanyahu, mas é contra apenas quatro pessoas, são pessoas físicas, colonos, colonos colonizadores, que eles estão colonizando a Cisjordânia, que é uma área palestina, mas eles chamam de colonos, mas eles são colonizadores. E ele sanciona, impõe restrições a quatro pessoas. Então, como você disse, é uma resposta? É uma resposta que mostra que o presidente dos Estados Unidos está descontente com o que os israelenses estão fazendo com os palestinos. Ora, mas não é contra o governo, não é contra o gabinete do primeiro-ministro, mas é contra quatro pessoas que incitam essa violência do outro lado, não em Gaza, do outro lado, que é na Cisjordânia, esses caras moram ali, são líderes radicais, judeus ultra-radicais, que são pela expulsão ou matança dos palestinos, e estavam, então, eles saem do seu conjunto habitacional, todo cercado e protegido pelo exército, saem e fazem incursões, atiram a esmo com o metralhador em pequenas aldeias palestinas próximo dos seus conjuntos habitacionais. Então, eles identificaram estes quatro líderes ultra-radicais e agora eles estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Essa é a única, a maior ação que mostra o descontentamento e o desacordo dos Estados Unidos, não contra o governo, mas contra quatro pessoas, cidadãos de Israel. A Cisjordânia A Cisjordânia A Cisjordânia A Cisjordânia